Ah, vamos aproveitar, vamos acordar ele desse jeito. Pronto, eu acho que agora, assim que ele acordar, a gente vai conversar com ele pra falar a proposta, né? Mas, peraí, parece que ele tá com o sonho meio pesado, né? Rainha da floresta, rainha dos mares e rainha do fogo, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, finalmente você acordou, eu sou a rainha dos mares, e eu tô aqui pra ser a líder dessa nova união. Bom, olha, é o seguinte, rei do gelo, estamos aqui pra te falar que a gente tá te acordando beijando, porque a gente quis aproveitar um pouco, mas é um assunto muito delicado, porque o que acontece? A rainha do fogo já foi atacada pela nova rainha do gelo, a rainha da floresta já foi atacada pela nova rainha do gelo, Eu, a rainha dos mares, já fui atacada pela rainha do gelo, então o que acontece? Viemos aqui pedir uma ajuda de socorro, mais ou menos, tipo, um socorro mesmo a gente veio pedir, porque essa mulher está muito difícil de ser controlada, então o que eu acho é que a gente precisa se unir às nossas forças pra conseguir derrotar ela o mais rápido possível, entendeu? Ah, tá, tá, tudo bem, parece que eu entendi, parece que é o que nós estamos tentando fazer aqui no meu reino já, que é unir todas as forças pra conseguir derrotar ela, porque, querendo ou não, ela é a pessoa mais forte no momento aqui na redondeza, né? Então, eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? E se vocês estão com o mesmo problema que eu, eu acho que não tem problema vocês me ajudarem, mas, rainha do fogo, lembrando você sempre que eu não quero que você fica me prendendo e tudo mais, porque eu tenho a minha rainha já. É, ela não vai fazer nada disso. É, achei bom mesmo. Tá, tudo bem, pode descer aqui as três e vamos conversar. Vou apresentar vocês pro meu soldado e falar que agora vocês estão aqui dentro do reino, né? Pra que eles não ataquem vocês. Tá, é o seguinte, aqui tá as três rainhas, deixa eu encontrar. Ô, soldado de asa vermelha! Oi, 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 oi! Olha, eu tenho uma coisa pra te contar, uma novidade. Tá vendo essas três meninas muito bonitas aqui atrás de mim? Sim, sim. O que elas vão fazer pra gente? Então, essa é a rainha dos mares, essa é a rainha do fogo e essa é a rainha da floresta. O que acontece é que elas estão aqui pra pedir socorro pra gente ajudar elas contra a rainha do gelo, entendeu? Meio que se juntar com a gente. Isso, isso, isso. Ela quer se juntar com a gente pra conseguir unir as forças e derrotar a rainha do gelo. Eu falei pra ela que o máximo de ajuda seria importante, né? Sim, lógico, com certeza, né? A gente vai ficar, tentar ficar mais forte do que ela, né? É, vamos tentar ficar mais forte. Não sei se a gente vai conseguir, mas, querendo ou não, já são mais três pessoas. Não normais, né? São três rainhas. Então, querendo ou não, a gente pode treinar o meu poder rei do gelo, o poder da nossa rainha do gelo e o poder de vocês, três rainhas, entendeu? Pra fazer com que a gente consiga se fortalecer. E mais o nosso exército, né? A gente tá com um pouco, mas... Você comprou aquilo lá que eu te pedi, os soldados? Sim, sim, sim. Ah, tá. Beleza, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Tá, tudo bem. É, deu certo. Olha, então fazer o seguinte, ô rainhas. É, queria falar pra vocês que pode ficar aqui no reino, à vontade, pode começar o treinamento. O soldado aí, ele vai passar alguns treinamentos importantes pra vocês fazerem, né, soldado? Sim. Vou tá passando tudo certinho pra você tá fazendo. Vai passar os treinamentos pra vocês fazerem. E com isso... Ah... Ai, não era pra vocês terem me acordado. Deu sono, gente. Então, é o seguinte, com isso agora... Vamos... É... Arrumar os nossos exércitos, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa colocar os arqueiros aqui. Porque se o nosso castelo for atacado, pelo menos a gente consegue se defender, né, um pouco. Então, eu tô colocando já aqui os arqueiros que vão nos ajudar nessa proteção, né, nessa batalha, vamos dizer assim. É... Já tô colocando todos eles. E vamos lá, soldado. A gente precisa fortalecer o nosso castelo da melhor maneira possível pra fazer com que a gente fique muito forte, né? O que você me fala desses arqueiros aqui, ó, na parte de cima? Eu tô dando uma olhada aqui, ficou sensacional, hein? É... Vai colocar aqui na parte da frente também ou só ali? É, na parte da frente não tem como. É mais nas torres. Vou colocar nessas torres de vigia aqui atrás também, pra ter algum soldado sempre pra estar de olho em tudo que acontece. Aqui também, aqui também, tá. Soldados pra torres, as torres todas, né? Pra que a gente consiga ter uma visão melhor de tudo que acontece na redondeza do nosso castelo aqui, ó. Tô colocando já. Pelo menos agora, acho, que não vai ter muito louco pra invadir aqui não, né? Hum... Só se for muito forte, pra... Muito louco da cabeça, né? É, então... É esse o problema, né? Talvez, às vezes, tenha o louco da cabeça. Então, eu tô aqui arrumando essa parte aqui pra colocar mais arqueiros. Porque, querendo ou não, quero que a pessoa olhe o nosso exército e já sinta medo, né? Então, eu vou colocar arqueiros na linha de frente aí, nessa muralha da frente. E nessa muralha que cobre o nosso castelo, né? Na parte de cima aí. Tem também, já que comprou muito arqueiro, então a gente vai aproveitar pra utilizar de todos eles e colocar todos em lugares estratégicos. Em cima do nosso castelo aqui, além da muralha. E também, estou pensando em colocar na parte da muralha de trás ali, pra fazer com que, caso alguém passe, eles passem mais forte, a gente tenha também como se defender na parte de trás aqui, ó. O que você acha? É uma boa também a parte de trás, né? Pra que eles chegam aí, de repente, pela parte de trás, pronto. Aqui, ó. Pelo menos aqui, ó. Já tem quatro soldados ali, olha lá. É. Arqueiros tem pra todo lado. A gente precisa também agora fazer o quê? Preciso colocar arqueiros em cima das árvores, entendeu? Em cima das árvores? É, porque agora o nosso reino é o da floresta. Então, a gente precisa ter arqueiros que atacam de longa distância em cima das árvores pra fazer com que os outros inimigos, eles sejam surpreendidos caso eles façam um ataque, entendeu? É, porque eles não vão estar olhando em cima de uma árvore, né? É. Se bem que a gente vai usar da nossa força, né? Que é a floresta. Então, agora a gente precisa utilizar de tudo o que é nosso, porque estamos fracos, né, cara? Querendo ou não, estamos bem mais fracos do que a Rainha do Gelo. Então, tudo que for do nosso uso, a gente vai usar. Que nem a floresta, as árvores e tudo mais, né? Olha lá. Tem pra todo lado o soldado. Agora sim, é um reino protegido, viu? Falar pra você. Eu acho que agora sim, vamos ter uma proteção digna de um reino de verdade. Agora sim, eu tô bem mais tranquilo. É, você tá bem mais tranquilo, entre aspas, né? Você agora vai ter que treinar as rainhas e todos esses soldados aqui. Ai, ai, ai. É, ai, ai, ai mesmo. É bom você ficar meio assim, porque vai ter muito trabalho pra você fazer. Olha, já tô renovando a parte do exército de ataque, né? Como a gente, agora tem bastante soldados aqui, ó. Eu vou renovar bem forte mesmo a parte dos nossos exércitos. Colocar aqui, ó. Todos eles muito bem posicionados. Caso a gente precise, temos a pronta... É a pronta entrega, entendeu? Sim. Vamos sair agora. É, vamos sair agora. Eles estão todos prontos, preparados. E é isso que é o importante. Tem mais alguns aqui que a gente pode estar colocando. Isso vai fazer com que o nosso exército se transforme no mais poderoso e o mais potente possível, né? Foi muito caro pra comprar todos eles? Foi muito caro. É, mas pelo menos agora, olha só, você já olha aqui, você já vê que é um exército, um castelo diferente já, né? Olha só, soldados pra todo lado, tanto na parte terrestre quanto na parte superior. Então, querendo ou não, também agora a gente tem a ajuda das rainhas, né? Das rainhas. Que vão nos ajudar. Temos a ajuda da rainha do Gilo também, que tá junto com nós, mas ela tá em algumas missões. Mas, estamos fortes. Acredita. Vou treinar eles, né? Pra deixar bem mais fortes. Precisamos apenas agora de uma carta na manga. Precisamos dos nossos poderes evoluídos, pra que a gente consiga lutar naquela luta final contra a rainha do Gelo. E precisamos da carta na manga. Alguns gigantes, alguma coisa do tipo. Sim, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho